40 milhões de euros, equivalentes a 3 bilhões de meticais, vão ser investidos pela empresa hidroelétrica de Caorabassa para a reabilitação da substenção de songo. A iniciativa surge na sequência do acentuado estado de degradação dos equipamentos de conversão da corrente alternada e da corrente contínua e do impacto do mesmo no sistema de transporte de energia para a África do Sul. Segundo o comunicado de imprensa da HCB, a ação está inserida na fase 2, que visa minimizar o risco de redução da disponibilidade e viabilidade do sistema de conversão de energia. A companhia anunciou ainda que está em curso a aquisição de um novo transformador conversor de 400 kW, a reabilitação de 15 transformadores conversores, a importação e a instalação de um gerador de emergência. Para a fase 3 do projeto de modernização da substenção do songo, que decorre de 2018 a 2026, a empresa procedeu ao lançamento de um concurso público para a contratação de uma empresa de engenharia, que deverá trabalhar com técnicos da HCB na elaboração de cadernos de encargos, lançamento de concursos de empreitada e fiscalização das obras. As ações em curso fazem parte do plano de engenharia denominado do CAPEX Vital, que tem um horizonte temporal de 10 anos e tem a missão de otimizar a produção e transporte de energia da hidroelétrica. O investimento está orçado em mais de 500 milhões de euros, o equivalente a 38,8 bilhões de meticais.